Tá bom, meu. Tênis da Oguboss, conjuntinho da Lacoste, bonezinho, camiseta da Oguboss, calça da Oguboss. Esquece, né, papai? Essa vez é o homem, ó. Cê é louco aí, ó. Garantiu os kits, hein? Mais uma vez, tamo junto, irmão. Cê é, irmão. Cê é bravo. Aí, rapaziada, ele que me hypou, filho, no YouTube. Vou logo falar. Meu YouTube era morto, depois que fiz o vídeo com o homem aí, esquece. Hypo, amei. Tô junto, cara. Embora. Já viu outro, pai? Eu vi mais um kitzinho. Ó. Já vai, mas cê é louco, ó, pai. Essa blusa da Lacoste. Será que cê que é brava? E esse bonezinho aqui, ele resgatou o último aqui, ó. Esquece.